Todas as famílias felizes se parecem entre si, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tolstói. A gente esperou tanto, né, por um fim de ano sem Covid, sem ranço de eleições. E talvez você, assim como muitas pessoas, não esteja vivendo um momento tão boas energias e gratiluz. E aí a gente fica infeliz porque a gente se sente na obrigação de estar bem, pra cima, pro ano ser bom. A prova disso é que o CVV divulgou que no mês de dezembro, principalmente entre o período das festas comemorativas, as ligações de pessoas pedindo ajuda costumam aumentar 15%. O que causa essa sensação de desespero, angústia, desamparo, quando a gente deveria estar pra cima? Primeiro tem esse efeito rebote da felicidade compulsória, sabe? Aí tem o afrouxar das relações familiares, a gente não se sentir em casa, na própria casa, se sentir patinho feio, incomodado de estar com o primo, com a avó. Tem também o ano que acabou e a gente não chegou lá. Segundo a psicóloga Adriana Pedrosa, essa depressão de fim de ano pode ocorrer porque esse período carrega um simbolismo de a conta não fechou. Você não cumpriu suas metas, você não juntou o dinheiro que você queria ter juntado, você não começou a namorar, você não foi promovida. Parece que a fragilidade dos laços e a sensação de fracasso ecoam e tá todo mundo feliz, menos você. Todo mundo feliz porque a gente lida com a comparação, né? Com uma chuva de felicidades editadas nas redes sociais. As famílias são todas lindas, sacolas maravilhosas, novos casais que estão se juntando. É como se o fim de ano também fosse uma forma da gente fazer um balanço, sabe? É o momento do balanção da sua empresa. Aí a gente vê o nosso progresso financeiro, emocional e se dá conta de que tudo que a gente desejou e alimentou durante o ano não rolou, é muito angustiante. E aí a gente tem as expectativas sobre o futuro. Só que se a gente tá mal e incomodado, a gente fica incomodado duas vezes. Porque você precisa estar positivo pra que o ano que vem seja diferente. Só que você tá pessimista, você tá angustiado, você tá exausto. Você chega no fim do ano exausto. E aí você pensa, putz, se eu tô exausto, as chances do ano seguinte serem iguais a esse são gigantes e isso paralisa. A gente fica se cobrando ser propositivo ao invés de se acolher. Acolhe sua tristeza, seu cansaço, sem transformar ele numa sina. Uma sina de que o próximo ano seja pior ainda. E presta atenção nas compensações. Porque quando a gente tá assim, é muito comum a gente pesar a mão no álcool, nas drogas, na bebida, nas compras. Aí você sai comprando presentinho pra Deus e o mundo, um monte de coisa pra você. Fica mais endividado, chega de ressaca e as coisas só pioram. Faz um detox dos excessos e das redes. Porque as redes vão mostrar um monte de pessoas felizes. E você vai se sentir excluído. Muitas vezes, esse espírito natalino ganha ares midiático, sabe? E tá todo mundo vendendo clichê. O comércio, o shopping que tá com o Papai Noel, as famílias felizes postando. Parece que todo mundo tá feliz. Só que o closet cheio de roupas novas, as fotos de post dos réveillons da praia que você não conseguiu juntar dinheiro pra pagar, não mostram o quanto todas essas pessoas também tão guardando frustrações e infelicidades. A gente precisa, no fim do ano, também poder chorar as pitangas junto, sabe? E chorar as pitangas com quem te acolhe. Porque talvez você vá pro seu Natal e na sua família nuclear, as coisas estejam desencontradas. Cria seus rituais. Eu tenho uma amiga linda, que é uma amiga da minha fase adulta, que é a Tati Vasconcelos. E a gente fez, ano passado, um almoço de Natal, nós duas. Eu tenho uma outra turma de amigas que faz um café da manhã no dia de Natal. Se você vai se sentir deslocado com a sua avó, com seus primos que todos já casaram e você não, tudo bem. Reforça os outros laços. Senta perto da pessoa que você tem mais afinidade. Faz um carinho na tua avó. A gente não sabe quantos anos mais ela vai estar aqui. Uma outra coisa que ajuda muito a gente a elaborar é fazer o journaling, que é o diário, a escrita emocional. Porque isso ajuda a gente a colocar pra fora. Não colocar a dor pra baixo do tapete, escondida no batonzão. Tem o Thayel Ben Chaur, que é um doutor em psicologia e filosofia de Harvard. Ele estuda a felicidade há muitos e muitos anos. E como muitos especialistas, ele acredita que o grande inimigo do bem-estar seja o estresse. E aí, nas pesquisas dele, ele mostra que 94% dos universitários americanos estão com o estresse altíssimos. A gente sabe que o Brasil é um dos países que tem maior índice de crise de ansiedade e de depressão. E eles falam que isso é como se fosse um assassino silencioso. E aí, a gente tá sempre pensando o que a gente tem que fazer pra parar de estar nesse estado. O que a gente tem que fazer pra melhorar. Esse é o movimento errado. Essa é a hora da gente descansar. De não fazer nada. Dorme. Deixa as coisas serem assimiladas em você. As emoções negativas, a raiva, o medo, a ansiedade. Escreve sobre elas, se deixa chorar, se permite não pensar, colocar o coração no modo avião. Você não precisa resolver sua vida em dezembro ou em janeiro. Isso só vai te gerar mais ansiedade. E aí, desapega desse medo de que o seu medo e suas emoções negativas contaminem tudo. Tudo que a gente foca, expande. E quanto mais a gente quer esconder isso, mais elas tomam a gente. Deixa passar. Aceita. Quanto mais a gente aceita, mais as coisas são possíveis de ser transformadas. E tudo bem não amar o fim do ano. Não tem nada de errado. Tem gente que não gosta de carnaval, gente que não gosta de páscoa. Você pode ter os seus rituais. Crie os seus rituais e os seus momentos de conexão quando fizer sentido pra você. Não precisa se cobrar em estar feliz porque todo mundo tá feliz. Em querer seguir o ritual como os outros seguem. Isso são pressões de fora que só afogam a gente, sabe? Se você já tiver vontade de chorar, chora. Se você tiver vontade de rir, rir. Se você quiser passar rapidinho no jantar de Natal da família, vai. Eu sou uma mulher que é muito a favor dos rituais, mas que eles sejam os nossos. Faz o que faz sentido pra você. Crie metas pequenas e possíveis. Não sai fazendo uma lista de 12 coisas que você tem que mudar no ano que vem. Escolhe uma. Escolhe uma rotininha de prazer que você vai fazer agora no fim do ano. Um almoço gostoso com uma amiga querida. Um desabafo de uma tarde toda. Ao invés de ver todos esses filmes de Natal que tem na Netflix, vê uns filmes de cinema argentino, cinema francês, que tem gente meio perdida, meio infeliz. Esse Francis Rá é maravilhoso. Mesmo se nada mais der certo, é bom também. A vida não é sempre perfeita e tá tudo certo. A gente poder ver histórias parecidas com as nossas, faz a gente entender que a gente não tá sozinho. Então troca toda essa lavagem cerebral, das roupas de vermelho, dos casais que se encontram embaixo da árvore de Natal, por gente que tá sozinho, que chora e que se encontra depois também. Tudo bem não estar tudo bem. Isso também vai passar, como dizem os budistas, e que eu possa te desejar no Natal e no fim do ano, uma época com mais autocompaixão, mais acolhimento e mais validação dos seus sentimentos. Não tem sentimento certo ou errado. Acho que o errado é a gente não se permitir sentir. Feliz Natal em um 2024 cheio de amores possíveis.